É bom mesmo. Nossa, você viu? Nossa, que coisa, né? Mas fala aí, há quanto tempo que você vende perfume? Eu vendo há dois anos. É uma forma de renda extra, sabe? Ah, que bom. É. Você acha certo fazer isso? Você é casado. Olha, eu e a Denise, a gente é casado, mas há muito tempo ela não me dá atenção, ela vive no trabalho. Ainda usa aquele perfume horrível, broxante. É, eu vou ali no banheiro rapidinho, tá? Já volto. Ah, 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 ah.